Oi, gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Juro Veja com os destaques do dia. O único brasileiro feito refém pelo Hamas, Michel Nisenbaum, foi encontrado morto nesta sexta-feira. As forças israelenses afirmaram ter encontrado o corpo dele durante uma operação militar em Jabalia, cidade que fica ao norte da faixa de Gaza. Segundo os militares, Michel foi morto no primeiro ataque do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro do ano passado. Nessa ação, 1.200 pessoas morreram no mesmo dia. Nas redes sociais, o presidente Lula lamentou a morte do brasileiro. Itamaraty, por nota, condenou com veemência os atos terroristas praticados pelo Hamas. E com o retorno da chuva intensa, o nível do rio Guaíba voltou a subir nesta sexta-feira e as cheias aumentaram pelo Rio Grande do Sul. A situação pode ficar ainda mais dramática nos próximos dias. A Defesa Civil prevê mais frio com temperaturas perto ou abaixo de zero em algumas regiões do Estado com chance de geada. E o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, Danilo Forte, minimizou a entrevista ao Três Poderes de Veja, o bate-boca entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e parlamentares durante uma audiência pública na Câmara. O deputado afirmou também que o problema da governabilidade do governo Lula com o Congresso está dentro do próprio Executivo e citou o embrólio envolvendo a taxação de compras de até 50 dólares em sites internacionais. E disse que com a crise envolvendo o Rio Grande do Sul, a meta de déficit zero fica mais distante. Eu fico por aqui, outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever no nosso canal do YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Um ótimo final de semana, até segunda. Tchau, tchau.